A dor é algo físico? A paz do espírito não pode acalmá-la? Falso! A espiritualidade pode ajudar no alívio da dor. Atitudes espirituais, como a de manifestar gratidão, ativam áreas do cérebro relacionadas à redução da dor. Em suma, mais paz de espírito igual menos dor. A espiritualidade pode acalmá-la.